Eita rapaz, parada. Bom dia pessoal, pessoal aqui desse Brasil, veja bem que fatalidade aconteceu aqui através de um raio, ontem dia 25 do 2 de 2021, olha aqui na fazenda aqui de Seu José Lealtério, aqui no sítio Riacho do Boi, que fatalidade aconteceu após aquele raio e um estruvão forte que deu, perdeu aqui seis vacas, uma por cima da outra aqui ó, como todo mundo tão vendo, um aqui inclusive até botou o bezerrinho pra fora, tá quase, bichinho pariu no impulso do raio, coisa que muita gente já falou, muitos antigos falavam, as pessoas mais antigas, mais velhas, na verdade eu mesmo sou de um que não acreditava muito nisso, mas veja aí, que é a realidade, quem fala que é bilbocado aqui, que muita gente